É pra chorar mesmo, bebê Não precisava ir tão longe Beijar outra mulher na minha frente Eu sei que terminou Mas pro meu coração não acabou Ainda existe amor Eu te imploro, tenha dó de mim É que eu ainda não te esqueci Faz um favor, não faz isso que ainda eu tô garante Vem É que se eu ver você contra a pessoa Vê sua boca beijando outra boca Dá um ciúme da porra Ai, eu bebo todas É que se eu ver você contra a pessoa Vê sua boca beijando outra boca E dá um ciúme da porra Ai, eu bebo todas Eu vou bebendo uma atrás da outra E agora pra cantar comigo Ela Solange Almeida A dona da porra toda Não precisava ir tão longe Beijar outra mulher na minha frente Eu sei que terminou Mas pro meu coração Mas pro meu coração não acabou Ainda existe amor Eu te imploro, tenha dó de mim É que eu ainda não te esqueci Faz um favor, não faz isso que ainda eu tô carente É que se eu ver você contra a pessoa É que se eu ver você contra a pessoa Vê sua boca beijando outra boca Dá um ciúme da porra Ai, eu bebo todas Eu vou bebendo uma atrás da outra Linda, que prazer estar aqui com você Era só o que me faltava Princesa Daniese Santiago Santiago